Olá, meus amores, mais uma aula da ProMaria, mais um momento nosso, mais um momento de conhecimento. E aí, tudo organizado com vocês? Já colocaram o caderninho aí, né? Porque vai começar a aula, vamos arrumar o nosso espaço. Todo mundo em um local bem confortável aí, mas a Pro já avisou. O que é que é confortável? Olha, a postura. Posso assistir a aula para a Maria jogada no chão da sala? Jogada no sofá? Também não. E jogada na cama, eu posso? Não, eu tenho que estar, olha, bem, ó, posso fazer no sofá? Posso, mas eu tenho que estar o quê? Sentadinho, porque depois as costas vão doer. Às vezes a gente se distrai com alguma outra coisa, então arrumar todo o nosso espaço, ó. Ficar bem confortável aí para a nossa aula, não é isso? Olha, ouvidos bem ligados e chama aí quem estiver em casa para assistir a nossa aula. Se estiver no YouTube, né? Se já estiver aí no YouTube, não esquece de curtir, comentar e compartilhar aí as nossas aulas. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de número 185. 185. Olha só o tema da nossa aula de hoje, texto teatral, né? O que será que é um texto teatral? Será que tem alguma coisa diferente aí dos outros tipos de texto? Ou será que é um texto como o outro qualquer? Quais serão as particularidades? Vamos lá. Hoje a nossa aula de número 185, nossa área aí de conhecimento interdisciplinar, linguagens para a Maria Moreira aqui, juntinho com vocês. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aí essas duas crianças, né? Vamos olhar no nosso spoiler, né? Tem mais ou menos aí como se fosse uma apresentação teatral. Vocês já participaram? Sabem o que é um teatro? Sabem, né? Como que é estruturado aí essas apresentações teatrais? Será que a apresentação teatral é tão diferente assim de um texto teatral? Ou será que basicamente aí seriam as mesmas coisas, né? Bom, quem aí de vocês já foi ao teatro, né? Ao teatro? Quem já foi? Bom, não necessariamente... Lembra quando a própria trouxe aqui para vocês que os espetáculos não necessariamente tinham que acontecer só e somente só, né? Ali na estrutura do teatro. O espetáculo, ele pode acontecer em outros locais. Como, por exemplo, na escola, né? Na escola, podem acontecer aí, né? Apresentações teatrais. Agora, talvez tenha ficado aí um pouco mais claro, né? Quando a Pró falou aí, apresentação teatral, né? Bom, eu posso fazer uma apresentação teatral aí, né? Para encerrar o meu ano letivo, para comemorar alguma coisa na escola, para apresentar um trabalho para a minha professora. Então, tudo isso aí é o quê? Teatro. Então, não necessariamente o teatro, ele está preso na estrutura ali do ambiente do teatro. Mas tem algumas coisas que a gente precisa, o quê? Obedecer. E olha só, né? Essas crianças aqui, que estão aí, né? Para essa apresentação teatral. Bom, gente, o teatro é uma modalidade artística, né? Que surgiu na antiguidade. Então, não achem que o teatro, ele é uma coisa recente. A TV, as novelas, sim, são uma coisa aí mais recente. Mas o teatro, gente, é bem antigo. E lá, na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, né? Onde os espectadores esperavam aí, pelo momento da apresentação, que poderiam, acredite, durar um dia todo. Imaginem só uma apresentação teatral que durasse aí, né? Passasse a manhã inteira acontecendo, a tarde inteira e aí, às vezes, até fosse pela noite. Então, as apresentações teatrais, né? Elas não são só de agora. Elas acontecem aí, ó, há muito tempo. Então, se você já assistiu aí, né? Algum filme mais antigo, você vai lembrar que dentro daquele filme ali acontecia o quê? Olha essas apresentações teatrais, né? Aqueles filmes de reis, né? E aí aparece... Quem assistiu aí Shrek? Tem, se eu não me engano, no Shrek 2, né? Que ele está indo atrás do Lorde. E aí ele vai e aparece uma apresentação com as Marionettes, né? Que é uma apresentação ali teatral com Marionettes. E aí tem as musiquinhas. E faz referência justamente a isso. Os reis, eles gostavam muito dessas apresentações teatrais. Pra eles era o momento, né? Que ele ficava ali, olha, observando. Porque tudo aquilo ali retratava... Não tinha TV, gente. Então, retratava uma realidade que, às vezes, eles... Ah, não, não é a realidade aqui do reino, não. E as pessoas, né? Os súditos que assistiam também imaginavam... Nossa, é uma outra realidade. E aí tinha a parte da comédia, onde as pessoas sorriam, né? Tem uma outra parte, inclusive, do Shrek, que o príncipe, né? Ele está lá no palco fazendo uma apresentação dele com os outros vilões. Então, em Shrek aparece ali essa questão do teatro várias vezes, né? Independente aí de qual a animação, tá? Mas vamos passar aqui, porque a Pro gosta bastante do Shrek, né? Então, vamos lá. Bom, quais são as características do texto teatral? A Pro falou aqui que ele é antigo, Mas quais são as características? Bom, o texto teatral, ele é um texto que ele é escrito para ser o quê? Ensinado. Como assim? Você vai ter os personagens e ele vai ser o quê? Ensinado. Não é só para você ler, para as pessoas lerem e apresentarem aquele texto. Então, você vai visualizar, você vai assistir aquilo ali. Então, aquela apresentação de teatro, que você já pode aí, para quem já foi no teatro, para quem já assistiu a apresentação teatral, sabe que existe aquilo que a gente... Ah, não, são as falas, as falas dos personagens. Então, olha, a gente fica ali, ó, prestando atenção, porque, ó, o personagem, ele vai começar a falar. É um gênero narrativo? Não é, mas é um gênero narrativo por quê? Porque ele está contando uma história, está narrando os fatos, né? Não porque tem aí um narrador, né? Porque na maioria deles existe a ausência do narrador. Mas, a não ser que, né, dentro da história, a gente vai ouvir aqui uma história que, inclusive, tem um narrador, mas o narrador, ele não parece, é como se fosse uma voz, assim, só para explicar alguma situação. É um diálogo entre os personagens, é como a novela. Só que a novela permite aí que seja cortada, errou, vamos de novo, e no teatro, não. Você está ali ao vivo, e aí é tipo as aulas aqui, né? A gente começa, errou, continua, continua, continua. É um discurso direto, ou seja, ó, eu estou falando aqui, não tem... Eu já estou conversando com vocês, né? Tem atores, tem a plateia, tem o palco. Não necessariamente o palco, ele vai ter que estar mais alto aí do que a plateia. Pode estar ali, ó, no mesmo nível, mas existe aquele espaço ali que é reservado para quem? Para os atores, né? E quem são os atores? São o quê? As pessoas que vão representar ali aqueles personagens, certo? E a plateia é justamente quem? Quem assiste. Existem também teatro de bonecos, teatro de marionetes, né? E aí esses atores acabam sendo esses bonecos, esses objetos, né? E aí já é um teatro um pouco diferente. Tem o cenário, a gente vai falar que a gente vai ter uma aula só sobre cenário, né? Que é a parte ali que é o ambiente, que faz você olhar e dizer assim... Hum... Entendi, você consegue visualizar tudo aquilo ali. Você não precisa, né? Imaginar, colocar... Ah, eu vou imaginar aqui como é o cenário, vou imaginar aqui como é o personagem. Não. Está tudo ali, né? Visível a você. E aí tem um figurino também, né? No caso de atores que são pessoas mesmo. E esse figurino é o quê? Como as pessoas vão estar vestidas. Então, se eu vou fazer o papel, por exemplo, de uma pessoa que é uma grande empresária, eu vou estar com uma roupa condizente. Ah, eu vou fazer o papel de um rei, eu vou estar condizente, né? Minha roupa vai lembrar a roupa de um rei. Ah, eu vou fazer o papel de um jogador de futebol. Pronto, eu vou estar... Ah, não, meu papel é de uma lutadora de jiu-jitsu, por exemplo. Eu vou estar com a roupa, vou ter características aí, né? Dessa pessoa. E a sonoplastia. Vamos imaginar que lá no teatro, né? Tem um trovão. Aí vai ter o quê? Azuado e o trovão. E o cavalo, um caloparro. E aí vão ter esses sons para dar, para fazer com que a plateia imagine que de fato tem um cavalo vindo por ali. Trovão. E aí vai ter esses sons. Então, quando a gente vai pensar em uma peça de teatro, quando a gente vai escrever essa peça de teatro, a gente precisa estar atento a tudo isso. Linguagem corporal e gestual. Então, eu vou fazer o papel, vou interpretar, por exemplo, uma pessoa que ela está feliz. Ah, eu estou muito feliz, né? A felicidade assim está vindo de mim. Isso aí demonstra para vocês que eu estou feliz? Então, é a minha linguagem corporal. Quando a prova vem dar aula aqui para vocês, eu acho que em algumas aulas vocês conseguem perceber que eu já estou mais cansadinha. tem outras que a prova está mais animada. Então, isso aí é o quê? A linguagem corporal. Vocês conseguem visualizar no meu rosto, nos meus gestos, não é isso? Bom, aí a pessoa está dizendo lá que está feliz com aquela cara. Você diz, uhul! Eu estou muito feliz aqui hoje. E aí eu começo a me movimentar. Isso é o quê? A minha linguagem corporal. É o meu tom de voz. Tudo isso precisa ser o quê? Trabalhado para o teatro. Então, as pessoas que trabalham, os atores, que fazem parte do teatro, que fazem uso desse texto teatral, eles precisam ensaiar várias vezes. Porque eu vou conversar com a outra pessoa, tem esse discurso direto, porque eu estou falando, a outra pessoa vai me responder. E aí precisa ser o mais natural possível. Então, tudo isso aí engloba o quê? Essa característica do texto teatral. E aí tem aqui a ausência de narrador. Por que aqui a gente não precisa de narrador? A gente pode deixar ele um pouco de lado. Porque as pessoas por si só, interagindo e conversando, já dão a entender do que vai acontecer. Mas, tem a ausência, mas isso não é o quê? Obrigatório. Pode acontecer de textos terem aí um narrador justamente para explicar situações que não vão quer ser ensinadas. Tá bom? Bom, o texto teatral, gente, assemelha-se ao narrativo quanto às características. Por quê? Uma vez que o mesmo, ele vai ter o quê? Fatos, personagens e história. Lembra lá quando a gente estudou o texto narrativo? Pois é, quando a gente estava lá estudando o texto narrativo, a Pró disse para vocês, olha, no texto narrativo a gente vai ter os fatos, né? Vai ter alguém que vai narrar, essa pessoa que vai narrar, pode ser o narrador personagem, porque ele faz parte da história. Ele pode ser o narrador observador, né? Que ele está só observando ali os fatos acontecerem. E aí você vai ter os fatos, a história propriamente dita, você vai ter os personagens e vai ter a história. Então, o texto teatral, ele também tem essas características. Por isso que a gente pode dizer o quê? Que um texto teatral também é um texto narrativo, porque ele narra uma história, ele conta aí uma história. Bom, para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido aí no decorrer dos fatos. Então, a gente está ali, tem até a imagem de uma apresentação teatral, né? Então, toda história, para prender a sua atenção, tem que ter um momento que a gente faz... Ah, e agora? Como é que isso vai se resolver? Aí todo mundo fica... Ah, e agora? Que é esse momento de tensão. É esse momento de tensão que vai fazer o quê? Com que a gente preste atenção e fique ali, prestando atenção nos personagens. E aí, o que vai acontecer? E agora, existem alguns que... Ah, vai ter o flagrante ali, não vai, vai pegar, não vai. E aí fica todo mundo querendo que a história aconteça e animado com aquilo ali. E aí fica aquele momento de tensão que acaba sendo resolvido aí no decorrer dos fatos, geralmente aí, quase no finalzinho da apresentação teatral. Não é isso? Então, pronto. Inclusive, uma coisa que é muito... Que a maioria de vocês já devem ter visto é a apresentação teatral da dona Baratinha. E aí você vai, vai, vai. Qual é o conflito, o fato do casamento, se a dona Baratinha vai conseguir casar ou não. E aí ela encontra um marido. E aí, será que ela consegue casar? Consegue, não consegue, consegue, não consegue? O rato... Dentro da feijoada. E aí a gente fica... E agora, o que acontece com a dona Baratinha? E aí, o que acontece com a dona Baratinha? Pois é, vamos aqui. Agora, a gente vai ter uma apresentação. A Prova vai fazer a leitura de um texto teatral para vocês no nosso Lá Vem História. Hoje, seremos diferença. A Prova trouxe participações aqui para a gente, né? Por que a Prova trouxe essa participação? Está até o durexinho colorido aqui que a Prova colocou. Vou arrumar aqui, porque cada fala, a Prova vai mostrar o personagenzinho. Porque senão seria só um texto narrativo. Mas não se preocupem, foquem aqui nos meus personagens. Quem são os personagens nessa história? A Prova vai mostrar para vocês. Olha, o jacaré. O tamanduá. O jacaré, vocês já conheceram aqui? O jacaré. A Prova vai tentar ficar focando aqui no meio o jacaré. O tamanduá. O sapo. O jabuti, né? Que é uma tartaruga. A anta. A anta, né? A anta. E o macaco. A Prova vai deixar todo mundo aqui separadinho, que é para ela nem se confundir na hora que apresentar aqui os personagens. Então, se a gente fosse, né? É um texto teatral. Ele está montado aí para ser apresentado, né? Se fosse para o palco aí, na verdade, a gente vai simular aqui. Se fosse para o palco, teríamos uma pessoa caracterizada de jacaré, uma pessoa caracterizada de sapo, uma de tamanduá, uma de jabuti, uma outra de anta, uma outra de macaco. Tá? Então, vamos lá. O nosso Lá Vem História. Bom, olha o nome da historinha. O jacaré que comeu à noite. Bom, primeiro a prova vai mostrar aqui para vocês, né? Existe aqui, ó, a narradora, né? E aí tem aqui, né? O empregado que como a... Vamos lá. A prova vai começar, né? Então, sempre que a prova tiver a fala de alguém, ela vai precisar dar uma pausa aqui para dar uma pescada em que animal ela vai pegar. Vamos lá. Era uma vez um jacaré mandão. Quando os empregados vinham trazer as coisas que ele tinha pedido, dá licença, seu jacaré, só se limpar o pé. E era uma vez também uma floresta. A floresta onde morava o jacaré. Tinha bicho de tudo quanto é tipo. Tinha macaco, tinha jabuti, sapo, orangotango, botinha, tamandoar, bicho preguiça, anta, todos. Vira e mexe, acontecia alguma festa na floresta. Os bichos sempre achavam algum motivo para comemorar. Um belo dia estava acontecendo uma dessas festas, justamente para comemorar a volta do sol, que tinha ficado escondido quase uma semana por causa da chuva. A bicharada estava no animação de dar gosto, quando de repente... O ai, o sol sumiu. Cadê o sol? Nossa, que escuridão! Acenda uma vela, sapo. Não está dando para enxergar nada. Disse o tamanduai para o sapo. O sapo, né? Será o fim do mundo, tamanduai? Não! Não é nada disso, minha gente. Eu vi! Eu vi o jacaré, nhac, comendo o sol. Eu vi! Era a anta que havia chegado esbaforida com a notícia. E a bicharada resolveu se reunir para falar com o jacaré. Foram-se todos tropeçando, segurando o outro, mas chegaram, né? E aí... Ô jacaré, que negócio é esse de você comer o sol e deixar a gente nessa escuridão? Ué, me deu vontade hora essa. E agora o sol é meu, macaco. Não adianta pedir de volta. Que eu não dou, não. E encerrou a conversa. Os bichos ainda tentaram insistir, mas não adiantou. Voltaram para casa, desanimados da vida. E já estavam quase dormindo. Quando? Uai! O que é isso, minha gente? De novo, tropeçando nos próprios pés, ofegante. Cansada, passava a anta com a nova notícia. Foi ele! Foi ele outra vez! Eu vi! Eu vi o jacaré cuspindo o sol. Depois, depois, ele chorava de dor. Coitado! Coitado nada! Que manda ficar engolindo tudo o que vê. Vamos ver se agora ele para com essa mania. Parar? Como sabe, estava enganado. Mal o jacaré havia cuspido o sol. Tomou um golinho de água e já teve outra ideia. Já sei! Vou comer a lua, que deve ser fria. É isso mesmo! E de noite, quando a lua vinha saindo... Pronto! Agora a lua é minha! Depois que ele acabou de engolir, bebeu dois golinhos de água. Enquanto isso, do outro lado do rio... Que noite bonita, não é pessoal? Só falta mesmo a lua aparecer. Tem razão, macaco. Oh, que noite tão linda! Oh, que certo estrelado! Que me dera eu ver agora o meu lindo namorado. Meu benzinho não é este. Meu benzinho nem é aquele lá que vem. Meu benzinho está de branco. Não mistura com ninguém. Xê, pessoal! A lua não quer mesmo saber da gente. Hum... É mesmo, macaco! Nem com essa música tão bonita ela se tocou. Peraí, Tamanduá! Peraí! O que está acontecendo hoje? Meu Deus! Parece até que a noite também está indo embora. Está ficando claro, rapaz. Olha só! Pois não é que de ver que a noite virou dia mesmo, a bicharada estava pasmada, assustada. Os que já estavam dormindo acordaram com a luz forte do sol que apareceu. E os que estavam ainda acordados não puderam mais dormir. De repente... De repente... Foi ele! Foi ele! Eu vi! Eu vi! Foi o jacaré outra vez. Ele resolveu comer à noite também. Era anta, claro, que chegava com o coração na boca, mal podendo respirar. Ah, essa não! O jacaré não pode fazer isso com a gente. O macaco estava furioso, chamou a bicharada e foram todos falar com o jacaré. Ô jacaré, que negócio é esse de agora você comer à noite e deixar a gente nesse sol, hein? Assim ninguém vai conseguir dormir, rapaz. Não quero nem saber. Agora a noite é minha, só minha e assunto encerrado. É, a bicharada ficou ali, acordada, sem saber o que fazer. De repente, o sapo teve uma ideia. Hum... Quem sabe o jacaré quer trocar à noite por uma caixa de palitos. Ele adora palitar os dentes. Boa ideia! O jabuti ficou encarregado de arrumar os palitos e tentar negociar com o jacaré. Os outros bichos resolveram voltar para casa e esperar. E lá se foi o jabuti. Dá licença, jacaré. É... Só se limpar o... Hã? O que você quer aqui, jabuti? Eu quero comprar à noite. Trouxe uma caixa de palitos para pagar. Uma caixa de palitos? Hum... Está bem. Pode me dar. Toma aí. Pega. É sua. Mas agora eu quero à noite. Cadê a noite? Espera um pouco que eu vou buscar. O jacaré se afastou. Mas logo voltou com a noite dentro de uma cestinha. Tome aqui, jabuti. A noite está aqui dentro. Pode levar. Mas só abra. Quando chegar em casa, ouviu? E lá se foi o jabuti, feliz, carregando a cestinha com todo o cuidado. Só que alguns bichos não resistiram e foram se encontrar com ele no meio do caminho. O que é que tem nessa cesta, jabuti? Por acaso é a noite? Isso mesmo, sapo. Mas o jacaré disse para só abrir em casa. Ai, que saudade da noite. O sapo não aguentava mais. E não era só ele. Não era só ele, não. Todo mundo queria dormir e não podia. Era um verdadeiro cordão atrás do jabuti. E lá foi o sapo, e foi o macaco, e foi a anta também. Olha, e foi o tamanduá. Todo mundo aí atrás do macaco. Todo mundo implorando para ele abrir a tal da cestinha que guardava à noite. E tanto pediram que o jabuti abriu. É ela! A noite saiu. Está ficando escuro de novo, né? Foi o quê? O que a anta disse para quem? Olha, para o jabuti. Vamos dormir, pessoal. A bicharada não podia acreditar. Cada um correu logo para a sua caminha. E todos os bichos da floresta dormiram dentro da noite. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Boi do Piauí. Pega esse menino que não gosta de dormir. Mas o tempo passou e aquela noite não era a noite verdadeira. Foi embora e não voltou. O sol ficou lá em cima, cansado de tanto ficar acordado. Ah, assim não dá. Assim não dá. Esse jacaré está passando dos limites. Como é que a gente vai dormir sem a noite? Meu Deus! E o macaco tinha toda a razão. Ninguém conseguia mais dormir. Não existia mais a noite. Só existia um grande dia sem fim nem começo. Os bichos fizeram de tudo. As mães cantavam para aninar os filhos. Os filhos aninavam as mães e os pais. Todo mundo cantava para todo mundo dormir. Xô, xô, pavão. Sai de cima do telhado. Deixa o menino dormir. Seu soninho sossegado. Mas mesmo assim, ninguém conseguia dormir. Boi, boi, boi. Foi da cara preta. Nananeném. Que a cuca vem pegar. Xô, xô, pavão. Sai de cima do telhado. Não, isso não pode continuar assim. Meus filhos não dormem. Não sei quanto tempo. E vocês podem imaginar o que é ter sete macaquinhos pintando sete o tempo todo sem parar. Eu vou lá falar com o jacaré. E quem quiser que me acompanhe. E lá se foi. A bicharada todinha, ó. Atrás do jacaré. Ô jacaré, que negócio é esse? De ficar com a noite que vai e volta com você, hein? Nós queremos a noite verdadeira. Não adianta, macaco. Por quê? Essa noite? Não dou, não. Fui eu que engolir. Agora ela é minha. Só minha. E assunto encerrado. Os bichos não sabiam mais o que fazer. Quando o jacaré dizia assunto encerrado, era assunto encerrado mesmo. Não adiantava insistir. Mas o jabuti, calmo como sempre, né? Pensava, pensava, pensava. Tive uma ideia pessoal. E acho que vai dar certo. Fala logo, jabuti. Que ideia é essa? Vamos fazer o seguinte. Quando o jacaré for descansar, depois do almoço, a gente chega perto e começa a cantar uma canção de Nina. O jacaré está com tanta noite dentro dele, que num instante vai pegar no sono. Aí a gente tira a noite da barriga. É, pode ser que dê certo. Pelo sim, pelo não, não custava tentar. Logo depois do almoço, pertinho do rio, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Pronto, pessoal. Ele já está roncando e de boca aberta. Eu até pude ver um pedacinho da noite e um raio de lua querendo escapar. Espere, macaco. O que foi? Eu acho melhor a gente deixar um pouquinho de noite dentro do jacaré, pra ele não acordar de uma vez. É, você tem razão, jabuti. Você tem razão. Mas vamos lá, pessoal. Todo mundo cantando bem baixinho, hein? E foi um puxa daqui, um puxa dali. E era um bicho puxando o outro. Olha só, os bichos todos trabalhando de uma vez. E o outro puxava o outro. Que puxava a noite. De repente, o jacaré deu um bocejo. A bicharada toda parou de susto. O jacaré abriu um olho só. Eu quero um golinho d'água. Foi uma correria para atender o pedido do jacaré. Em seguida, quem está ali? Quem está aí? Silêncio profundo. Os bichos viraram estátuas. Olha. É... O jacaré tinha sido um verdadeiro achado. O jacaré continuava a dormir, ó. E os bichos continuavam a puxar a noite. Pronto, pronto, pronto. Olha só que beleza de escuridão. Ai, que sono. Ai, que soninho. Fala baixo, macaco. Por quê? E chega de puxar, anta. Vamos deixar esse restinho de noite na barriga do jacaré. E a noite foi para o céu e cobriu o mundo. Alguns bichos nem conseguiram voltar para casa. Dormiram ali mesmo. Outros foram embora, cantando. Mas sempre tinham algum bicho por perto do jacaré. Com um copo de água na mão. Quem está aí? Somos nós, jacaré. Os donos da noite. Dizem que é por isso que o jacaré vive sempre dormindo e bebendo água até hoje. Ó, que noite tão bonita. Pois é, eis aí um texto teatral. A pró acabou aí, né? Passando um pouquinho do horário dela. Mas vocês conseguiram perceber que todas as vezes que tinha uma fala, a pró apresentava o quê? Um personagem. Olha, não precisei dizer, olha, o macaco falou isso, o jacaré falou isso. Porque lá já tem, então seria a entrada aí dos personagens, tá bom? Não esqueçam de lavar as mãos, usar álcool em gel e usar máscara aí sempre que for preciso. Receba um beijo enorme da Pró Maria e até a nossa próxima aula. Cheiro! 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 Cheiro!